E mano, se eu cair dessa altura aqui, oh! Cadê ele? Meu Deus, venha! Corre! Vai embalar, Jonah! Corre, caralho! Vamos, homem! Dá mão! Vamos, homem! Corre! Vem! Dá mão! Meu, tá morrendo já! Vai! Seja forte! Seja forte que tu consegue, mano! Nossa, embalou muito, família, embalou, embalou demais, embalou demais! Ô, Jonah, vamos, caralho, vai ficar! Meu Deus, velho, vamos! Dá mão! Você consegue, velho! Venha! Venha! Não! Mano, eu vou nesse último vagão, eu vou esperar ele diminuir bastante a velocidade pra mim descer, que agora eu não vou conseguir. Mano, eu tô muito preocupado com o meu irmão. Ele ficou na linha, no meio do nada. Ó, outro cruzamento. Ele passa muito chutado, família. Ele passa muito chutado aqui, não dá pra saber a velocidade que ele tá, mas se você pular numa velocidade dessa aqui, ó, você se arrebenta. Família, eu vou tentar subir lá em cima. Eu vou no último ali. Mano, olha a retona que ele ficou lá. Ele ficou no meio do nada, velho. No meio do nada. Ele ficou no meio do nada, velho. Ó, ó, embala que tá que ele passa esse trem, velho. Não tem noção. Ele passa por um monte de pedreirona aqui. Vou dar uma olhada aqui na frente. Olha só as ponteiras que ele passa. Família, eu tô mais de uma hora já andando no trem aqui. Mano, olha só as retas que ele pega, mano. Eu não sei, não faço a mínima ideia de onde eu esteja, porque pra esse lado aqui eu nunca peguei esse trem, mano. Pode até olhar no meu canal aí. Uma vez que eu peguei o trem, fui parar mais ou menos 60, 80 quilômetros numa outra cidade. Porém, agora eu tô indo no lado contrário, velho. Olha o tamanho das florestas que eu tô passando aqui. Eu tô rouco, mano, porque eu perdi meu irmão. Perdi meu irmão faz uma hora pra trás, num lugar deserto do nada, família. Só que o que acontece? Eu tô esperando ele chegar na próxima ciclovia pra mim poder, tipo, descer, mano. Porém, até... Ui, quase. Minha nossa, não pode botar a cara assim. Próxima ciclovia eu vou descer. Porém, nem que esteja embalado, porque, mano, eu tenho que voltar a achar meu irmão, velho. Eu só não pulei junto com ele porque o trem tava muito embalado. Tanto é que ele corre bastante, mano, mas eu vi que ele tava exausto. Ele correu mais ou menos aqui. Quase perto de mim, mas não conseguiu, mano. Ele tava exausto, dava pra ver na cara dele. Mano, eu tô chegando perto de alguma... Tem casas perto. Ó, tem casas perto, família. Vou subir ali em cima, tentar avistar a próxima rodovia pra mim poder descer, porque, mano, eu já não tô conseguindo mais nem segurar aqui. A força que eu tô fazendo nos braços. Meu, tô muito preocupado com o Jonathan, mano. Foda, mano. Tô muito preocupado com ele. De qualquer tipo, eu vou ter que voltar. Só não sei por onde, mano, que eu vou voltar. Se eu fosse conseguir buscar ele de volta, tomara que ele esteja bem. Vamos lá, família. Falei, vou subir ali de novo. Tentar avistar alguma coisa lá na frente. Aqui, não dá pra enxergar nada. Ui! Ih, nossa, senhora. Já botei a cara numa madeira. Olha só, família, o tamanho desse trem. É muito grande. É enorme, enorme. Não tem noção, mas o embalo que ele tá vindo é demais, demais. Mano, olha só como que ele chacoalha. Olha, daqui você tem a visão de quanto que o trem chacoalha. Ó, isso que tem que cuidar, ó. É, família, essas loucuras aqui a gente faz pensando no conteúdo pra vocês. Porque, mano, não é qualquer um que faz essas loucuras, que traz esses conteúdos. Ó, tem um cruzamento, velho. Mano, será que eu desço aqui? Nossa senhora, eu tô muito na vista. Tô num cruzamento, ó. Uma estrada aqui. Só que eu não sei se é aqui que eu vou descer, mano. Porque ele tá chacoalhando demais aqui. O embalo dele aqui é descido, ó. Quando é muita descida, ele chacoalha pra lá e pra cá, ó. O foda é que já me viram no trem lá, ó. Alguém já me viu lá da casa, ó. Agora não tem o que fazer, mano. Vou ter que esperar o próximo cruzamento e descer. Olha só, aqui ó o meio dele, ó. Esse meio aqui é o mais perigoso. Porque simplesmente o risco, simplesmente o risco que a gente tá correndo é nosso. É minha responsabilidade, entendeu? Mas família, não recomendo a ninguém fazer isso aí. A gente, mano, eu me criei aqui, ó, do jeito que eu tô aqui, ó. Entendeu? Desde 10 anos de idade, eu pegava um trem assim, do jeito que eu tô agora. Claro, eu sou um ser humano, eu posso acontecer um erro, um acidente. Eu tô sozinho do nada. Como aconteceu agora com o meu irmão? Ele ficou pra trás, eu não sei o que aconteceu. Se ele tá bem, o que aconteceu, entendeu? É isso aí que acontece. Mas como eu sei que ele é treinado pra isso, pode ser que ele esteja bem também. Mas independente do que acontecer, mano, eu vou esperar a próxima passagem. O ponto certo pra mim descer e vou atrás dele. Mano, tem um radar ali. Fudeu. Um radarzinho ali na frente. Eu acho que esse é movimento de gente, véi. Fudeu. Ferrou, véi. Não dá pra se mexer, véi. É telefone. A última vez aconteceu isso. Não sei se é um sensor de presença ali, o que que é. Eu preciso descer agora. Nem que seja no embalo, preciso descer. Família do céu, agora eu tô correndo um sério risco. Próxima reta eu vou descer. Ó, casas perto. Mano do céu, olha, eu tô chegando perto da civilização, acho. Não tem mais jeito. Se alguém me viu, não tem o que fazer. Ó. E tem gente ali. É porque assim, ó, família. O pessoal que mora assim, perto dessas rodovias, mano. Ele olha, olha essas pessoas assim, ó. Geralmente as pessoas que pegam o trem assim, é fugitivo da cadeia, entendeu? Os caras escapam da cadeia, a alternativa é fugir do trem. Porque como os caras pegam ônibus, essas coisas podem ser identificadas. E o que que eles fazem? Eles pegam geralmente o trem. E mano, passa muita gente estranha nos trens. Mano, eu tô cuidando lá. Mano, cheguei numa rodovia aqui. Não sei se é aqui que eu vou descer. É uma estrada, velho. Vou virar pra cá, família. Pega a reta que tá lá na frente, mano. Eu tenho... Agora eu posso sentar ali de boa e falar com vocês um pouco melhor. Tô cuidando do áudio da câmera. Ó, olha só, família. O tamanho desse galho aqui, ó. Se um galho desse... Se um galho desse aqui pegar na cabeça, nas costas do cara, o cara cai lá pra baixo, velho. Não tem. Não tem o que fazer. Então, pensa os sérios riscos, né? Mas eu não quero falar muito disso, mano. Porque eu sou treinado pra esse, entendeu? Como eu sou treinado pra esse, eu sei do meu limite, eu sei de tudo. Família, eu só tô esperando o próximo cruzamento não descer. Mano, eu tô muito preocupado com o meu irmão, velho. Como vocês puderam acompanhar aí no vídeo passado, mano. Eu acabei perdendo ele. E já faz mais de três horas, mano, que eu tô no trem. O trem parece que desceu uma descidora. Não perde mais o balo. Ai! Nossa Senhora! É galho de pinheiro, velho. Nossa, galho de pinheiro é foda, mano. Galho de pinheiro é muito espinho. Olha, ai... Meu Deus, agora começou um... Começou muito mata aqui. A mata ficou muito fechada já. Nossa Senhora, passou... Ai, 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 ai. Passou raspando a cabeça. Mano, é, chegou o cruzamento, família. Eu acho que eu vou ter que descer aqui. Meu Deus. Eu acho que tem um carro de vigias ali. Mano, eu vou descer aqui. Foi, família. Foi. E eu vou descer porque eu acho que eu vi um carro de vigilância. Mano, ai... Nossa, eu me arrebentei no descer. Mas eu fui obrigado, fui obrigado. E, mano, eu vou sair daqui. Eu vou sair. Eu vi um carro muito estranho. Passar ali. Aqui é muito perigoso. Onde que eu tô? Tô no meio do nada. Eu vi um carro de vigilância. Mano, e vocês sabem os blocos que deu aí nos últimos dias. Quanto a isso. Se vir alguém na linha, eu tô fudido. Eu vou pegar o mato aqui e vou sair. Nossa, família do céu. Nunca façam isso. Ai, ai, ai. Minha Nossa Senhora. Vou descer aqui no mato. E deu. Não tem o que fazer. Vou sair na rodovia aqui. Família, eu pulei na rodovia mais perto que tem aqui. Olha aqui onde que eu fui parar, mano. Nos esgotos. Não sei o que que é ser esgoto. E eu tô com medo de vir gente ali. Eu vou ter que passar aqui, infelizmente. E vou ter que cruzar pra lá. Família, olha as minhas pernas como é que tá, ó. Tá tudo arrebentado, sangrando aqui. Foi a única alternativa que eu fiquei com medo. E como tem um cruzamento lá na frente, mano, eu fiquei com medo de sair a vigilância. Se eles me pegarem, mano, é o meu fim daí. Mas então é assim, família. Eu vou fugir daqui. Eu vou ter que fugir pelo lugar mais pior que tem, ó. Achei um bueiro. Olha só. E tem aranha aqui. Tem tudo. Olha o tamanho da aranha aí. Não sei se tá morto. Deve ter bicho de cabelo aqui. Minha nossa, que medo que eu tô. Eu vou fazer isso. Eu não sei se eu vou fazer isso. Mas eu tô com muito medo, família. Tô com muito medo mesmo. Mas eu preciso fazer isso, família. É a única esconderijo que eu tenho. Se vir gente ali, é a única alternativa que eu tenho de me esconder. Seja o que Deus quiser, família. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Problema? Problema disso aqui? Sabe o que que é, família? De ter bicho aqui. Eu tô... Não vai dar pra você enxergar nada aqui. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Deus me protege. A água, pelo menos, é limpa. Eu acho que não é de bueira. Como é mata. Cheguei num rio aqui. Eu tô seguro agora. Olha só o que acontece. Pelo menos eu tô mais seguro. Agora eu vou sair daqui, família. Ó, tem um carro passando. Tão me procurando. Tão me procurando, eu acho. Ai, meu Deus. Vou subir ali, seja o que Deus quiser. Agora, tomara que não venha carro. Preciso caminhar agora na BR, quilômetros. Não sei nem que lugar que eu tô. Família, é o seguinte. Faz mais ou menos umas... Mano, eu creio que umas três horas que eu tô andando. Já andei... Nossa, chega até uma avindada aqui. Aí eu acho que mais ou menos... Tá até mato na boca, velho. Andei mais ou menos uns 20 quilômetros, família. A ideia era assim, ó. Meu irmão vim me procurar. Meu outro irmão vim de carro, ó. Vou ter que pedir carona na rua, mano. Só que é estranho, né, mano? Eu pedir carona. Não, o carro vai passar chutado aqui. Achei que era ele aqui agora. Meu irmão ficou de me pegar com o carro aqui, meu outro irmão. E, mano, eu vou ter que pegar, ver se ele vem e me encontra... Ah, tá vindo lá, ó. Que sorte, mano. Eu acho que é ele, ó. Eu acho que é ele lá vindo ali. É ele, deu sinal de luz. Vira aí, mano, que eu já vou embarcar. Consegue virar? Voltar? Nem me ouviu. Meu Deus, tô mais ou menos umas três horas andando. Viu? Não achou o Jonathan, né? Não, não consegui ver. Mano, perdi ele lá no mato. Perdi na linha do trem. Tipo, ele caiu do trem. Eu não sei. De repente, ele tava caído do trem, assim. Eu não consegui pegar, ele não conseguiu subir mais. Eu andei mais ou menos umas duas horas lá de trem. Daí eu vi, tipo, um carro de segurança muito estranho. Tive que pular. Família, eu vou entrar aqui agora e vamos ver se nós procuramos ele. Mas tá num lugar perigoso, não pode nem parar aqui. Nossa, tô muito preocupado, mano. E vamos ver se achamos ele. Só que eu acho que nós vamos ter que ir em casa primeiro pra procurar ele. Sabe por quê? Porque, olha a situação. Tô pensando em nós ir em casa, pegar as motinhas e entrar na linha e procurar ele. Vamos lá, então. Vamos lá. Consegue fazer o retorno aí? Família, é isso aí. Aqui, ó, uma vila aqui, ó. Só que eu passei bem lá no canto, porque é estranho, ó. Os pessoal olham a gente estranha passando assim e fica meio estranho, sabe? Então, não quis, tipo, arriscar chegar nas casas aí. Vou pra casa agora. Vou me arrumar lá. Eu acho que eu machuquei minha perna na queda lá. Cortei minha perna, eu acho que tá doendo pra caralho, velho. Então é isso aí, vamos fazer isso. Vamos lá pegar as motinhas. Apesar que uma tá estragada, vamos ver se arrumamos ela ainda, ó. Pra voltar a tentar achar ele na linha se ele não chegar a tempo, né? Porque ele, às vezes, ele se vira e consegue chegar também. Fechou, família? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aí. E, mano, deixa o like. Não se esquece de deixar o like, que é muito importante. Porque a gente vai estar sempre trazendo mais e mais conteúdo tipo assim pra vocês. Fechou, família? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo.